Duas doses, bebida rosa e de salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do job? Tava na França, bebendo uma praia aí no país Quero saber o que cê esconde debaixo dessa barra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada E te deixar boilada Só não ficar sem graça Bem, me sinto que amor, tem que me acompanhar É que minha vida é corrida, eu não posso te esperar Bem, me sinto que amor, tem que me acompanhar É que minha vida é corrida, eu não posso te esperar Bem, me sinto que amor, tem que me acompanhar É que minha vida é corrida, eu não posso te esperar Bem, me sinto que amor, tem que me acompanhar É que minha vida é corrida, eu não posso te esperar Duas vós bebidas rosa de salto alto Plata Milano toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde debaixo dessa barra Quero te ver pelada E despertar o seu lado satada E te deixar voilada Só não ficar sem graça Bem se tu quer amor Tem que me acompanhar É que minha vida é corrida Eu não posso te esperar Baby, se tu quer amor, tem que me acompanhar É que minha vida é corrida, eu não posso te esperar Gustavo Sérgio de Sousa, ô vaqueirinha, o vaqueiro do forró é pressão O vaqueiro vilana, foi num barzinho na beira de estrada Eu no whisky, lá na cachaça, foi ali, foi ali que eu a conheci Foi no risco a faca que uma gatinha massa que se envolveu comigo, não disse que era calada Saí correndo com medo de levar bala, o bicho bruto é o bom que leva a gaia Foi no risco a faca que uma gatinha massa que se envolveu comigo, não disse que era calada Saí correndo com medo de levar bala, o bicho bruto é o bom que leva a gaia O vaqueiro vilana, a loucinha desatualiza, o caminhão de ferro, a reta do batim com o vilana O maçã tacarejo, o bicho bruto é o bom que leva a gaia Foi no vasinho na beira de estrada, eu no whisky, lá na cachaça, foi ali, foi ali que eu a conheci Fui lá, chamei pra São Paulo, pensei numa bichinha cheirosa que só Na mesa do lado a briga começou, do nada levaram embora o meu amor Levaram o meu amor Foi no risco a faca que uma gatinha massa que se envolveu comigo, não disse que era calada Saí correndo com medo de levar bala, o bicho bruto é o bom que leva a gaia Foi no risco a faca que uma gatinha massa que se envolveu comigo, não disse que era calada Saí correndo com medo de levar bala, o bicho bruto é o bom que leva a gaia O bicho bruto é o bom que leva a gaia O vaqueiro reando, o vaqueiro bom de forró Não contas esse que você terminou, com suas palavras me magoou E por fora eu disfarçava a dor, mas por dentro eu caia no choro Aí vou me curar do amor de outra pessoa, quando tô te esquecendo do amor Você liga e diz amor, me perdoa, eu caio nos seus braços de novo Você faz o que bem quer comigo, gosta de judiar do meu juízo Me faz feliz e depois me faz sofrer Meu erro é não ter força pra te arrancar na minha vida E quando vou achando uma saída, você chega e não deixa eu te esquecer Toda vez que eu vou te esquecendo, você aparece E me diz como é que esquece E me diz como é que esquece É só pedir perdão dizendo que me ama, que me enlouquece E me diz como é que esquece E me diz como é que esquece Se no meu ponto fraco é te amar e você já conhece Não conto as vezes que você terminou Com suas palavras me magoou E por fora eu disfarçava a dor, mas por dentro eu caia no choro Aí vou me curar do amor de outra pessoa Quando tô te esquecendo na boca Você liga e diz amor, me perdoa, eu caio nos seus braços de novo Você faz o que bem quer comigo, gosta de judiar do meu juízo Me faz feliz e depois me faz sofrer Meu erro é não ter força pra te arrancar na minha vida E quando vou achando uma saída Você chega e não deixa eu te esquecer Toda vez que eu vou te esquecendo, você aparece E me diz como é que esquece E me diz como é que esquece É só pedir perdão dizendo que me ama, que me enlouquece E me diz como é que esquece E me diz como é que esquece Se o meu ponto fraco é te amar e você já conhece Lundiceudias Deixa eu ver BR 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 BRере A B BR 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 O dia é que eu saí de casa, minha mãe me disse Tu tá rapariguesa, igual teu pai, é só cachaça, tá refoando demais Tu tá rapariguesa, igual teu pai, é só cachaça, tá refoando demais A minha mãe naquele dia me falou É só botada com raiva, Lovis e com uma safada Paredão tá estralando, Movinha joga essa raba É só botada com raiva, Lovis e com uma safada Paredão tá estralando, Movinha joga a raba O dia é que eu saí de casa, minha mãe me disse Tu tá rapariguesa, igual teu pai, é só cachaça, tá refoando demais Tu tá rapariguesa, igual teu pai, é só cachaça, tá refoando demais A minha mãe naquele dia me falou É só botada com raiva, Lovis e com uma safada Paredão tá estralando, Movinha joga essa raba É só botada com raiva, Lovis e com uma safada Paredão tá estralando, Movinha joga essa raba Só botada com raiva, no vizinho Com uma sapada, paredão tá estalando Com essa raba, só botada com raiva, no vizinho Com uma sapada, paredão tá estalando Novinha, joga essa raba Grava aí, Globo CT É D7, C3 O Mojinho do Calaco Caveta do Mamute O Mojinho do Calaco Cava espelhado, cama redonda, faz o movimento Quatro gelado, fogo na bomba, fumaça do vento De frente de lado, com cima, com baixo e meio do baixinho Com uma boa e com carinho Faz um buque, buque, sentando de quatro Vem no chupi, chupi, patadinho, molhado Loga de ladinho que eu vou encaixando Cara de sapada, vai movimentando Faz um buque, buque, sentando de quatro Vem no chupi, chupi, patadinho, molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de sapada, vai movimentando Vem no chupi, chupi, patadinho, molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de sapada, vai movimentando Faz um buque, buque, sentando de quatro Vem no chupi, chupi, patadinho, molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de sapada, vai movimentando Carreta do Mamute Carreta do Boquim O Raquel Bão de Foda O Rirada Apareceu de novo aqui Lourdes Cedias Não tá doendo, tô nem vendo Eu te avisei, mas você não me chutou Não tá morrendo, tô nem vendo A sua vida foi você que paguzou Eu te amando e você toca no terror Me magoando por aí na bagageira Fazendo farra, zoando do meu amor A solidão dói, mas só tem uma maneira Vai na PagMenos pra curar a sua dor Toma um Dorflex ou então uma na dor Vai, vai na PagMenos pra curar a sua dor Toma um Dorflex ou então uma na dor Vai, vai na PagMenos pra curar a sua dor Toma um Dorflex ou então uma na dor Vai, vai na PagMenos pra curar a sua dor Toma um Dorflex ou então uma na dor Eu tá doendo, tô nem vendo Eu te avisei, mas você não me escutou Eu tá morrendo, tô nem vendo A sua vida foi você que paguzou Eu te amando e você toca no terror Me magoando por aí na bagageira Fazendo farra, zoando do meu amor A solidão dói, mas só tem uma maneira Vai, vai na PagMenos pra curar a sua dor Toma um Dorflex ou então uma na dor Vai, vai na PagMenos pra curar a sua dor Toma um Dorflex ou então uma na dor Vai, vai na PagMenos pra curar a sua dor Toma um Dorflex ou então uma na dor Vai, vai na PagMenos pra curar a sua dor Toma um Dorflex ou então uma na dor Grava aí, Jardim! Oh, Raquel, atualizou de novo! Covarde esse meu coração Que não me deixa te esquecer Eu tô em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Se eu tô me apegando, aí você liga Só pra bagunçar minha vida, isso cê sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Lundicebias Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Covarde esse meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entre em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Se eu tô me apegando, vai e você liga Só pra bagunçar minha vida, isso cê sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando o que presta pro quem não presta Trocando o que presta pro quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando o que presta pro quem não presta Trocando o que presta pro quem não presta O marcarão de balão O nosso atacarejo O espalho do diaço O péspera de ponte A gente é Carreta do boquim Bom dia do diaço Pessoa acostumada a derrubar a noite no chão Eu não resisto a mulher do cabelo O meu jeito é da roça, a minha voz é dança Mas sem fazer amor, me pego com carinho Me pego com jeitinho e você fica apaixonada No nosso quarto a gente faz uma vaquejada Eu pego no cabelo dela, passa a volta e dou pro chão A queda é certa no colchão Eu pego no cabelo dela, passa a volta e dou pro chão A queda é certa no colchão Meu quarto vira pista, cama vira faixa Corre pelado, brincando e vaquejada Meu quarto é a pista, cama vira faixa Corre pelado, brincando e vaquejada É o raque O raque é que estourou, mas vou pro Brasil Mulher do cabelão, você pode ir O raque é muito forró O meu jeito é da roça, a minha voz é dança Mas sem fazer amor, me pego com carinho Me pego com jeitinho e você fica apaixonada No nosso quarto a gente faz uma vaquejada Eu pego no cabelo dela, passa a volta e dou pro chão A queda é certa no colchão Eu pego no cabelo dela, passa a volta e dou pro chão A queda é certa no colchão Meu quarto é a pista, cama vira faixa A gente corre pelado, brincando e vaquejada Meu quarto é a pista, cama vira faixa A gente corre pelado, brincando e vaquejada O baqueiro pra toca na carreira O baqueiro pra toca na carreira do botinho Grava aí, Jardim Cadê tu? O de CD O caminhão, duas pessoas Meu filho, Joseli, faz você O Riana Oh, formação Nossa, tá carrega O Riana O bex.br.br Sai que aposta o vaqueiro Falou, meu amigo Caruso É o homem da Central Barba Direto pela Branca Grava, Lúcio O de CD Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Me chamou Pra alugar um barrago Até ontem à noite Fizendo amor na rede Só tinha um armado e as paredes Lutamos te rodando agora Tão comprando as coisas Fogão e relareia Com a cama que eu comprei Não é do X Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Ordem Agora ficou bom Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Ordem Oh amor no meu colchão da Ordem Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Mesmo assim Me chamou Pra alugar um barrago Até ontem à noite Até ontem à noite Fizendo amor na rede Só tinha um barrago Só tinha um armado e as paredes Lutamos te rodando agora Tão comprando as coisas Fogão pra geladeira Com a cama que eu comprei Não é do X Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Ordem Fazer amor no meu colchão da Ordem Tchau O Sucesso do PDN van Os Vaquês do Maranhão É, parece que depois de tanto tempo de relacionamento Brinhas a todo momento, a gente terminou cada um pro seu lado Você é infeliz e eu aqui lavado, na mesa do pai eu virei um carrasco O meu amigo me pergunta até hoje se eu tô bem, eu respondo é claro Mas é claro que não, se o meu coração ainda tá com ela Faz saudade daquele berrinho dela, faz saudade daquele cheirinho dela Mas é claro que não, se o amor da minha vida tá arrumando outra pessoa Eu tô bebendo, sofrendo, chorando a tua Eu tô bebendo, sofrendo, chorando a tua Mas se tá doendo de uma É, parece que depois de tanto tempo de relacionamento Brinhas a todo momento, a gente terminou cada um pro seu lado Você é infeliz e eu aqui lavado, na mesa do pai eu virei um carrasco O meu amigo me pergunta até hoje se eu tô bem, eu respondo é claro Mas é claro que não, se o meu coração ainda tá com ela Faz saudade daquele berrinho dela Faz saudade daquele cheirinho dela Mas é claro que não, se o amor da minha vida tá arrumando outra pessoa Eu tô bebendo, sofrendo, chorando a tua Eu tô bebendo, sofrendo, chorando a tua Mas se tá doendo de uma Carreta do Vogue Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso, disse aonde você foi, eu vou Meu bem, quando chegar, vai ver, fiz nossas malas Que o Z é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave do carro e diz que quer sumir No meu rio da vaqueirada, sorrindo por nada A melhor parte é parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes parada Vou lá preparo chá pra te ver sorrir Comprei uma corde blindada, seu pelo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta Quando lembrar das tretas, na primeira gaveta Tem nossa foto em todo canto do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois na belineta Vermelho sangue, eu de toque, você de raqueta Quando lembrar das tretas, na primeira gaveta Tem nossa foto em todo canto do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois na belineta Vermelho sangue, eu de toque, você de raqueta O vaqueiro viado Atualizou o meu lote, eu digo assim Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave do carro e diz que quer sumir No meu rio da vaqueirada, sorrindo por nada A melhor parte é que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes estarada Ou lá preparo já pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta Quando lembrar das tretas, na primeira gaveta Tem nossa foto em todo canto do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois na belineta Vermelho sangue, eu de toque, você de raqueta Quando lembrar das tretas, na primeira gaveta Tem nossa foto em todo canto do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois na belineta Vermelho sangue, eu de toque, você de raqueta O Nato, sua proteção vem lá O de sorteio, o Nato Mix, casa na raça A gente tem a culpa, o Alemã Pra repetir o seu beijo Eu ativei o meu modo conquista Entrei no personagem de qualquer uma apaixonaria Falei com uma voz vazia Troquei seu nome por vida Fiz uma promessa que nunca seria cumprida Mas com o tempo fui votando a ser eu E volta a ser eu, eu não te agradei Não que eu seja ruim, mas como competir Com o cara perfeito que eu inventei Quem é que nunca finge ser o que não era no começo? Quem é que se apresenta já apresentam os defeitos? Imagina se eu chego e falo Oi prazer Eu já peguei minha cidade Você não ia me dar credibilidade Quem é que nunca finge ser o que não era no começo? Quem é que se apresenta já apresentam os defeitos? Imagina se eu chego e falo Oi prazer Eu já peguei minha cidade Você não ia me dar credibilidade Mas com o tempo fui votando a ser eu E volta a ser eu, eu não te agradei Não é que eu seja ruim, mas como competir Com o cara perfeito que eu inventei Quem é que nunca finge ser o que não era no começo? Quem é que se apresenta já apresentam os defeitos? Imagina se eu chego e falo Oi prazer Eu já peguei minha cidade Você não ia me dar credibilidade Quem é que nunca finge ser o que não era no começo? Quem é que se apresenta já apresentam os defeitos? Imagina se eu chego e falo Oi prazer Eu já peguei minha cidade Você não ia me dar credibilidade Grava em jantar Grava tudo Uh, vai quero virar Carreta do Mojinho O Roqueiro Vio O Roqueiro Vio O Roqueiro Vio O Roqueiro Vio Tô virado há um mês procurando problema Mas tudo isso por causa de esquemas Comentário rolando, mas eu não ligo não Por essa mulher tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei, descasei Mas foi nessa façante que eu me abarrei Foi a loura, foi a loura que eu me apaixonei Quando eu bebei a sua boca Foi a loura, foi a loura que eu me encantei Quando eu tirei a sua roupa Foi a loura, foi a loura que eu me apaixonei Quando eu bebei a sua boca Foi a loura, foi a loura que eu me encantei Quando eu tirei a sua roupa O bugi do cavalo É 27, você vê? Já tá tremendo Tô virado há um mês procurando problema Mas tudo isso por causa de esquemas Comentário rolando, mas eu não ligo não Por essa mulher tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei, descasei Mas foi nessa façante que eu me abarrei Foi a loura, foi a loura que eu me apaixonei Quando eu bebei a sua boca Foi a loura, foi a loura que eu me encantei Quando eu tirei a sua roupa Foi a loura, foi a loura que eu me apaixonei Chorei quando peguei a sua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me encantei quando eu tirei a sua boca Onde cemês? O pior, o raque O raque é muito forte, o raque é muito forte Se é pra falar de amor, deixa com o raque Onde cemês? Eu lutando contra essa vontade de ligar Dividei seu número, mas tive que apagar Estrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Mas você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora eu tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse adeus querendo ficar Você se foi pra não mais lutar Eu não sei quem é o louco entre nós Lutando contra essa vontade de ligar Devitei seu número, mas tive que apagar Estrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora Te mandei embora pensando que ia voltar Mas você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora eu tô mal Agora eu tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse adeus querendo ficar Você se foi pra não mais lutar Eu não sei quem é o louco entre nós? Eu não sei quem é o louco entre nós Porque ela quer sentar pra mim É lógico que eu vou Tacar essa novinha dentro do gol Me estrigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Onde você é nesse? Onde você é nesse? O vaqueiro atualizou Passa a tacar nele O Betisberto com o Diogo Viana O caminhão de ferro Onde você é nesse? A baixinha que não me ligou Agora ela pede meu amor O Viana bota a pressão 100% sem pulo Elas gostam do vaqueiro Elas sabem que é amor Não joga a mão pra cima Que o vaqueiro já chegou Porque ela quer sentar pra mim É lógico que eu vou Tacar essa novinha dentro do gol Me estingou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Porque ela quer sentar pra mim É lógico que eu vou Tacar essa novinha dentro do gol Me estingou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Vai, vai O bugi do cavaco A cisma do gol O raquebom de forró Viana Grava aí, Jordi A novinha que não me ligou Agora ela pede meu amor Viana bota pressão 100% sem pudor Elas gostam do raqueiro E sabem que é amor Então joga a mão pra cima que o raqueiro já chegou Porque ela quer sentar pra mim É lógico que eu vou Tacar essa novinha dentro do gol Me estingou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Porque ela quer sentar pra mim É lógico que eu vou Tacar essa novinha dentro do gol Me estingou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Onde cemias? O nosso atacareiro Onde sorteio? Careta do Poque Grava aí, Lourdes CT E de sexo O bugi do cavaco Careta do Mamute Eu fiquei com uma pessoa que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão, de traição Eu beijei uma solteira de aliança no bus Ninguém me contou, eu vi rolido Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei, é o que nós deu se pôs de uma de pôs Cê vem me buscar, me manda o torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vento Pra na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto te ver, é igual doixo de ti Quero a mim que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero a mim que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei, é o que nós deu se pôs de uma de pôs Cê vem me buscar, me manda o torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vento Pra na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto te ver, é igual doixo de ti Quero a mim que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar, me manda o torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vento Pra na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto te ver, é igual doixo de ti Quero a mim que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero a mim que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Load CDs Grava aí, Jardim O bateria do Viana O buchinho do Camargo Assis, ponto, 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 tudo Arte CDs Black CDs Vindo record O caminhão de ferro Caminhão de na franceira de São Paulo Cadê todo o bote Grava aí, Jardim O raqueiro, ponto, forró, viana O buginho do cavaco Assis, ponto, com Louros, assim, dias Olha quem diz que o raqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Pra ir, eu me sirei E disse que o raqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Pra ir, eu me sirei O raqueiro até nada Diferenciada Capricha na sentada Capricha na sentada O raqueiro até nada Diferenciada Capricha na sentada Capricha na sentada O raqueiro até nada Diferenciada Diferenciada Capricha, capricha na sentada O raqueiro até nada Diferenciada Capricha na sentada Capricha na sentada Olha quem diz que o raqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu me entreguei Mas pra ela eu me entreguei É a sua raqueiro até nada Diferenciada Capricha na sentada Capricha na sentada O raqueiro até nada Diferenciada Capricha na sentada Capricha na sentada Onde se diz?